Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Vamos continuar refletindo sobre o mistério do mal. Isso é tão inquietante que não raras vezes se apresenta o mal em forma de bem. As tentações são sedutoras e o maligno se reveste de anjos de luz. Sereis como deuses, disse o maligno a Adão e Eva. No mal e no pecado há muita ilusão. Somos tentados a partir de nós mesmos, de nossos pontos fracos, mas também a partir dos pontos fortes. O maligno usa de tudo para que caiamos no mal. Quando nos orgulhamos de nossos dons e diminuímos os outros, o que acontece? Uma aversão a Deus e uma conversão às criaturas. O mal sempre nos desumaniza e não para em nós. Se socializa, se espalha por todos os cantos. É isso que nós chamamos de pecado social, o mal do mundo. E aí tem a força das estruturas perversas e perversoras. Queremos mudar o mundo, por exemplo, com a clonagem. Porém, sem a mudança da mentalidade, do coração, dos rumos da economia e da política, As clonagens não vão mudar as nossas realidades. Seremos sempre atacados pelo mal social, o mal do mundo. Mas o mundo pode ser diferente. As diferentes religiões têm suas respostas ao mal, ao pecado, ao sofrimento. Nós, cristãos, encontramos a salvação do mal, a libertação do mal, em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Nele, segue o processo de conversão, de reconciliação, de perdão e de recriação. É Jesus, é o vencedor do mal. Todas as pessoas podem ser salvas, segundo sua reta consciência, onde Cristo atua. Não podemos, portanto, dar mercado ao mal, mas também nunca reforçar a solidariedade de perdição. O mal nos tiraniza, bem e mal vão guerreando em nós. Só resta um caminho, a decisão, a opção fundamental, porque a realidade da vida ou é salvação ou é perdição. Esta realidade nos acompanha até na hora da morte, onde haverá uma decisão última. Estaremos face a face com o mistério de Deus, que quer salvar, porque no entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor e nossos advogados serão as boas obras que fizemos, o amor com que fizemos todas as coisas. E o amor não terá fim. E então, descansaremos, veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis que haverá no fim, que não terá fim, exatamente a nossa glorificação, vencedores do mal, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, que a vida cristã é pensada como um combate, como uma luta. Mas quem vai vencer é a santidade, é o bem, é o amor. E fique com Deus!